Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal L.A. Instalações Elétricas e no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui, apresentar para vocês uma fonte que a gente adquiriu aí para estar fazendo os vídeos do nosso canal onde a gente vai conectar componentes aí em 24V VDC que é uma tensão extra baixa de tensão e os componentes requerem essa tensão baixa então a gente precisa de uma fonte então fica até o final desse vídeo que a gente vai passar para vocês algumas informações técnicas aqui a respeito da fonte e também a gente vai conectar ela à rede elétrica e vai mostrar para vocês o funcionamento conectando o componente 24VDC Então, assim como todo e qualquer tipo de componente eletroeletrônico possui uma etiqueta aí com algumas informações que são muito importantes para a gente saber e aqui na nossa fonte não é diferente então a gente tem a primeira informação que é o S-500-24 quer dizer que é o modelo dessa fonte então se você gostou da fonte e quer fazer a aquisição dela então é esse modelo aí que você vai digitar aí na sua busca de pesquisa então você vai encontrar essa fonte aqui ela está informando uma informação que é muito importante a gente ter em ciência que é a input, que é a tensão de entrada que ela pode ser conectada então ela está informando que pode conectar uma tensão de 110V barra 240V ou seja, podemos conectar ela na rede elétrica com essa faixa de variação de tensão de 110V a 240V está informando também que a corrente de entrada dela aí é de 1.1A conforme vocês podem observar aí acho que está dando para visualizar com bastante propriedade chegar um pouquinho mais para frente aqui a gente tem informando também a frequência que ela pode ser conectada que é de 50 barra 60Hz então basicamente é a frequência em toda residência, em toda indústria aí então não vai ter problema algum e aqui a tensão que a gente precisa para estar conectando os componentes aí que a gente vai fazer as videoaulas aí posteriormente então pessoal, já vamos fazendo uma chamada aí para você se inscrever ativar o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro aí de todos os vídeos que a gente for divulgando então a gente vai ter a tensão de 24V em corrente contínua e 20A e qual é a potência pessoal, já que não tem? então é só você multiplicar 24 vezes 20 que você vai obter uma potência aí próximo de 500W, beleza? aqui na parte frontal da nossa fonte chaveada ela possui aqui um cooler ou ventilador, né? ventoinha, como muitos aí gostam de chamar porque ela tem circuito eletrônico e como ela é uma fonte que tem uma potência relativamente alta dissipa muito calor, então é preciso fazer a ventilação forçada aí então aqui a gente tem essas aberturas aqui, onde ela puxa o ar do ambiente passa pela placa e o cooler aqui, o ventilador ele joga essa massa de ar quente interna para fora da placa fazendo assim a refrigeração aqui a gente tem os bornes de conexão aqui a gente tem o L1, conforme vocês podem observar o neutro, o terra a gente tem o V-, então a gente tem 3 bornes aqui que a gente pode conectar o 0V e a gente tem o V+, 3 bornes também onde a gente pode conectar o 24V VDC então entre V+, a gente vai ter 24V em corrente contínua aqui a gente tem o variador de tensão que você consegue fazer um ajuste aqui se caso você conectar muitos dispositivos na saída dela e tiver uma variação de tensão você consegue ajustar aí para manter a tensão de funcionamento do seu equipamento e aqui a gente tem um LED verdinho que quando a gente energizar ela aqui através da fase do neutro ou fase-fase, 220V que no nosso caso aqui vai ser em 127V fase e neutro, beleza? e vai energizar o LED aqui indicando que ela foi conectada à rede elétrica agora é só conectar à rede elétrica, pessoal? não! tem uma informação que é muito importante que você não pode esquecer que é a chave de seleção aqui na lateral é uma chave que você pode selecionar a tensão de funcionamento que no nosso caso aqui a gente vai conectá-la em 110V a gente até ajustou aqui a chave mas se você for conectar ela em 220V é só você vir aqui na chavinha e selecionar 220V beleza? no nosso caso vai ser 110V fase neutro então vamos deixar ela em 110V então ela já está pronta para a gente conectar à rede elétrica a gente vai montar o circuito aqui e mostrar para vocês o funcionamento, ok? conforme vocês podem observar o LED verde ali que indica que foi energizado acendeu então informando visualmente que está conectada à rede elétrica o cooler, não sei se vocês estão ouvindo aí o barulhinho ele já liga automaticamente assim que a gente energiza a fonte e a gente conectou aí o relé de interface aí que precisa de uma tensão de 24V de VDC então no borne aqui do relé A1 a gente conectou no V+, que é o 24V e no V- a gente conectou no A2 então nosso relé já está energizado a gente aproveitou aqui para explicar para vocês e mostrar o ajuste de tensão que essa fonte propõe a gente conectou aqui o nosso ponteira de prova vermelha no positivo, V+, e a ponteira de prova preta aqui no V-, que é o negativo e a gente vai energizar o nosso multímetro aqui na tensão contínua e vai habilitar aqui o LED para que vocês possam visualizar com mais propriedades então o ajuste mínimo que essa tensão pode ser ajustada é em 17.13V então o nosso componente aqui ele suporta essa tensão a gente sabe, é sabido que ele funciona com a tensão de 6V a 24V e agora a gente vai fazer o ajuste aqui pessoal no ajuste de tensão aqui o ajuste tem que ser bem lento, é um ajuste fino e a gente vai colocar ele em 24V VDC conforme vocês podem observar aí no barulho de acordo com o que você vai aumentando a tensão o cooler ele vai aumentando a sua velocidade e vamos deixar aí em 24V próximo dos 24V conforme vocês podem observar aí no display do multímetro a gente está rotacionando bem lentamente aqui e a tensão está subindo e vamos deixar aí próximo do 24V 24V alguma coisa aí então pessoal ajustamos aí a tensão de funcionamento a plena carga do nosso relé de interface tudo certinho gostamos aí do nosso produto que a gente adquiriu se você já adquiriu um produto parecido com esse deixe aí nos comentários se gostou do vídeo compartilhe deixe seu like e se não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo